História dos Animais Livro 10, de Aristóteles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Causas da esterilidade À medida que, no caso do homem e da mulher, a idade avança, o factor que torna estérias as relações entre eles pode residir em ambos, ou apenas num. Começando pela mulher, convém examinar o comportamento do útero, de modo a, se a razão dessa esterilidade estiver aí, se arranjar tratamento adequado, e se não, canalizar os cuidados necessários noutra direcção. Estado do útero Passa-se com o útero o mesmo que com qualquer outro órgão. Percebe-se que está de saúde quando cumpre bem a sua função, não produz sofrimento, nem se cansa depois de ter trabalhado. Assim também os olhos, que não segregam remelas, que são capazes de ver e que, depois de ver, não têm perturbações, nem ficam incapazes de voltar a ver. De igual modo, também, está em bom estado um útero que não produz mal-estar, que cumpre bem a sua função e que, depois de a ter cumprido, está capaz de prosseguir e não dá sinais de esgotamento. Causas da esterilidade À medida que, no caso do homem e da mulher, a idade avança, o factor que torna estérias as relações entre eles pode residir em ambos, ou apenas num. Começando pela mulher, convém examinar o comportamento do útero, de modo a, se a razão dessa esterilidade estiver aí, se arranjar tratamento adequado, e se não, canalizar os cuidados necessários noutra direcção. Estado do útero Passa-se com o útero o mesmo que com qualquer outro órgão. Percebe-se que está de saúde quando cumpre bem a sua função, não produz sofrimento, nem se cansa depois de ter trabalhado. Assim também os olhos, que não segregam remelas, que são capazes de ver e que, depois de ver, não têm perturbações nem ficam incapazes de voltar a ver. De igual modo, também, está em bom estado um útero que não produz mal-estar, que cumpre bem a sua função e que, depois de a ter cumprido, está capaz de prosseguir e não dá sinais de esgotamento. Diz-se também que um útero que não está em boa forma pode, mesmo assim, exercer bem e sem sofrimento a sua função, se a lesão que o atinge não lhe afectar o funcionamento. Do mesmo modo que a visão pode não sofrer qualquer redução quando o olho não tem todas as suas partes em bom estado, ou se apresentar qualquer tumor. Também o útero, se no essencial estiver em boa forma, não altera o seu funcionamento. É condição, desde logo, para que um útero detenha as suas capacidades funcionais, que não esteja ora num sítio ou ora no outro, mas sempre na mesma posição. Pode, no entanto, situar-se mais longe, sem qualquer prejuízo ou dor, e sem deixar de ser bastante sensível ao toque. Esta é uma situação que facilmente se pode verificar. Eis o que mostra que o útero tende a estar assim localizado. Se não estiver suficientemente próximo do sítio de onde deve recolher o esperma, não tem capacidade de absorção devido ao próprio distanciamento. Em contrapartida, se se localizar perto deste ponto, mas não conseguir retrair-se, terá menos sensibilidade, por o contato ser permanente, de onde resulta que não abre com prontidão. Ora convém que ele, o faça com facilidade e reaja a qualquer solicitação. Normalidade do período menstrual. São estas as condições a que deve obedecer o útero. Se as não reunir, precisa de tratamento. É também necessário uma menstruação normal, quer dizer, que aconteça a intervalos regulares e não de uma forma incerta, sendo o estado geral do organismo igualmente bom. Com efeito, os períodos menstruais que acontecem desta forma denotam que o útero abre com facilidade e que estará pronto a receber o fluxo de sangue vindo do corpo, quando este lhe fornecer. Pelo contrário, se as menstruações forem demasiado frequentes, raras ou incertas, enquanto o resto do organismo não está em causa e goza de boa saúde, a anomalia está claramente no útero. Então este ou não, abre, por falta de sensibilidade, na altura certa, de modo que acaba por receber uma quantidade de fluxo insuficiente, ou então absorve uma quantidade de fluxo excessiva, por efeito de qualquer inflamação. Torna-se assim evidente a necessidade que há de tratamento, tal como acontece com os olhos, a bexiga, o ventre e os demais órgãos. De facto, todas as partes onde haja uma inflamação ganham um fluido proporcional. É normal, nessas circunstâncias, que se forme uma secreção em cada um desses órgãos, que não é semelhante nem em qualidade nem em quantidade a que se forma em situação normal. Assim também um útero que evacua demasiado fluxo dá sinal de uma inflamação. Esse humor será idêntico ao que é habitual, mas mais abundante. Doenças do útero Se, pelo contrário, mesmo se idêntico, esse fluido estiver deteriorado em relação ao que proveria de um útero são, a qualquer afecção, que tem os seus sintomas próprios. É nesse caso inevitável que sobrevenham dores, que provam que algo de anormal se passa. Nas mulheres saudáveis, os fluxos brancos e deteriorados aparecem tanto no início do período menstrual como também, o que é mais frequente, no final. Por isso, sempre que as mulheres tenham corrimentos mais deteriorados do que é normal, ou desregulados, ou seja, mais abundantes ou mais escassos, é então que mais necessitam de tratamento, para que não haja dificuldades com a gravidez. Se, pelo contrário, os períodos são sempre irregulares e há intervalos incertos, essa alteração constitui um obstáculo menos grave. Revela contudo que a posição do útero muda e que não permanece sempre a mesma. Esta alteração pode prejudicar as mulheres com uma constituição normal e com capacidade de concepção. Não se trata propriamente de uma doença, mas de uma daquelas alterações que se podem regularizar mesmo sem tratamento, se não existir qualquer outra anomalia. O estado geral. Se houver alterações na frequência ou na abundância do período, com modificações simultâneas no resto do organismo, que ou se mostra mais úmido ou mais seco, a causa da perturbação não está no útero. Simplesmente ele vê-se obrigado a acomodar-se ao funcionamento do organismo, e a receber ou a expelir um fluido proporcionalmente ao que lhe é fornecido. Se o organismo em geral estiver de boa saúde, ainda que com alterações pontuais, não há necessidade de tratamento. Em contrapartida, em caso de doença, o útero evacua muito pouco fluido, porque a secreção se perde no outro lado, no sítio onde reside o mal, ou produz um fluxo demasiado, porque é por ele que o organismo o descarrega. Sintomas deste gênero indicam que não é o útero que precisa de tratamento, mas todo o organismo. Em conclusão, em todos os casos em que o fluxo menstrual acompanha as modificações que se operam no organismo, fica evidente que o mal não reside no útero e que ele persiste em bom estado. O fluxo menstrual, mas um mesmo útero tem ocasiões em que está mais fraco, e outras mais forte, como também em fases em que está mais úmido, e outras mais seco. O fluxo que periodicamente aparece é mais abundante se o corpo se agregar em maior quantidade, e mais reduzido se o corpo se agregar com menos abundância. Mais fluido, se o organismo tiver mais umidade, ou, se o organismo estiver mais seco, mais sanguinolento. A menstruação principia por um fluxo esbranquiçado e leitoso, que se mantém inodoro. Depois vem um fluxo vermelho, que, no final, se torna de novo esbranquiçado, quando a menstruação tende a cessar. O odor do fluxo esbranquiçado não é o das substâncias em decomposição, é mais acre e mais forte, nem o do pus. Não há putrefacção, mas a temperatura sobe, quando o período se processa assim. Todas as mulheres em que estes fenômenos se produzam têm um útero capaz de conceber. Disposição do útero É portanto esta a primeira observação que importa fazer para verificar se tudo está bem. A seguir deve considerar, se também como está o colo do útero. É importante que ele esteja numa posição direita, ou não absorve o esperma. É diante do útero que tem lugar a sua emissão, como é evidente quando as mulheres se entregam a sonhos eróticos que vão até as últimas consequências. Em função disso, este é um sítio que necessita de cuidados de higiene, porque fica amedecido como se tivesse havido relações com o sexo oposto, dado que também a emissão do esperma masculino se projeta precisamente para o mesmo lugar e não para o interior do útero. Mas, depois que aí ocorre uma emissão de esperma, útero, como acontece com as narinas, aspira-o por um efeito de sopro. Eis. Porque as mulheres são fecundadas por cópula em qualquer posição, pois é diante do útero que ocorre a emissão do esperma. Se esta tivesse de atingir o interior do útero, as mulheres nem sempre poderiam conceber em função de qualquer tipo de relações que tivessem tido. Se, pelo contrário, o útero não estiver bem direito, mas voltado para as nádegas, para os rins ou para o baixo ventre, a concepção é impossível pela razão que referimos, por o útero não ter capacidade de absorver o esperma. Se, portanto, por natureza ou inconsequência de uma enfermidade, o útero estiver nessas posições estranhas, o mal é sem remédio. Mas se, se tratar de uma ruptura, ou congênita, ou em resultado de uma doença acompanhada de contracções devido a um processo inflamatório, a afecção uterina é, num e noutro caso, de uma gravidade diferente. Para as mulheres engravidarem, é necessário, como atrás se disse, que o colo do útero esteja direito e que, além disso, abra bem. Por abrir bem entendo o seguinte. Importa que, quando o período menstrual começa, o colo do útero esteja mais suave ao tacto do que antes, e visivelmente não dilatado. Se estiver nestas condições, devem manifestar-se os primeiros sinais do período, ou seja, o fluxo esbranqueçado. Quando o corrimento é de um tom semelhante ao da carne, a abertura do útero é perceptível e processa-se sem causar qualquer dor, quer se lhe toque ou não. Neste caso, o útero não estará insensível nem o seu colo muito diferente do seu estado habitual. Mas terminado o período, importa que o colo fique dilatado e seco, sem todavia endurecer, durante um dia meio ou mesmo dois. Quando tudo se passar deste modo, é sinal de que o útero está em boas condições e a desempenhar bem a sua função, não se abrindo logo, tendo o colo flexível, porque o útero se vai relaxando à medida que o resto do corpo se relaxa também. Não faz obstáculo à evacuação, apenas dá a primeiro saída ao fluxo que provém do próprio colo. Depois, quando o corpo segrega uma quantidade maior de fluido, ele abre mais. É este o funcionamento de um colo do útero em boas condições. Quando o período termina, o útero, como o colo não serra de imediato, mostra, se sobre o facto houvesse alguma dúvida, que está vazio, seco, completamente limpo e que, no seu canal, não conserva nenhum resíduo. Como o útero tem a capacidade de aspirar o esperma, quando este processo se faz sem dor e sem qualquer sensibilidade, é sinal de que o útero está em boa posição para conceber no momento da cópula. É também conveniente que o colo não esteja muito diferente da sua posição habitual. É sinal de que nada impede o útero de se fechar no momento próprio. Estado do útero após o período menstrual. São estes os sinais a verificar para determinar se o colo do útero está em boas condições ou não. Sobre o útero propriamente dito, é preciso que, após a menstruação, nele se processem os fenômenos seguintes. Antes de mais, que a mulher que, durante o sono, pense estar a ter relações com o homem, emite esperma como durante o coito, sem dificuldade. Se se verificar que ela tende a produzir estas emissões com frequência, melhor. Ao levantar, deve tomar os mesmos cuidados que se tivesse tido relações sexuais, ou então secar-se. Mas o útero não deve permanecer sempre seco. Deve, após o despertar, impregnar-se de umidade, mais depressa ou mais lentamente, dentro dos limites de um meio-dia, dos de curta duração. Esta umidade deve ser semelhante à que acompanha o acto sexual. Todos estes são sinais de que o útero está pronto a absorver o que se lhe der, e que os cotiledunes têm capacidade de aspirar e de reter o que receberem, e de não o expelir. Por outro lado, deve produzir-se no útero flatulências sem sofrimento, como as dos intestinos, que são evacuadas, sejam elas grandes ou pequenas, sem que se produza um estado mórbido. De facto, estes são sintomas de que o útero não está mais endurecido do que é conveniente, nem que, por causas naturais ou por doença, perdeu sensibilidade, mas que está capaz, durante todo o tempo da concepção, de acomodar o embrião que lá se irá desenvolver. Possui também elasticidade. Pelo contrário, se este fenômeno se não verificar, é sinal de que o útero é de um tecido demasiado espesso, ou de que não tem sensibilidade suficiente, por natureza ou inconsequência de qualquer patologia. Logo, não tem capacidade para alimentar um embrião. Deixe-o abortar, o que sucede, se este tipo de deficiências for acentuado, quando o embrião é ainda pequeno, ou, se as deficiências forem menos sensíveis, quando ele for maior. Se forem apenas ligeiras as deficiências, o produto desse útero é mal formado e dá a impressão de ter saído de um recipiente de má qualidade. Além disso, as paredes da direita e da esquerda do útero devem ser lisas ao tacto, e as restantes também. Na relação com um parceiro masculino, o útero deve ficar úmido, mas esta secreção nem deve ser frequente, nem demasiado abundante. Este processo é uma espécie de sudação local, comparável à secreção da saliva que acontece repetidamente na boca, sobretudo na ingestão de alimentos, ou quando falamos ou trabalhamos com esforço particular. De igual modo, os olhos lacrimejam quando ficamos alvos muito brilhantes, ou por efeito de um frio ou calor excessivos, que esses órgãos não podem suportar a não ser que tenham bastante umidade. Assim também o útero se lubrifica no momento de funcionar, quando se encontra numa disposição muito úmida. Estes fenômenos ocorrem mesmo em úteros bem constituídos. Por isso as mulheres devem ter sempre uma maior ou menor necessidade de cuidados de higiene, do mesmo modo que a boca necessita de cuspir. Mas há casos em que o útero fica de tal modo úmido, que não consegue aspirar o esperma masculino quando puro, porque este se encontra misturado com o fluido que provém da própria mulher. Para além destes sintomas, importa observar o que se passa quando a mulher julga, em sonhos, unir-se ao homem. Como está ela ao levantar-se? Está, por exemplo, mais enfraquecida? E, nesse caso, o enfraquecimento acontece sempre, ou em certos momentos sim e noutros não. Será que, por vezes, se sente mesmo mais forte? E os seus órgãos, não estarão primeiro secos e a seguir mais úmidos? Estes são, de facto, sinais que a mulher fértil deve apresentar. É que a sensação de fadiga mostra que o corpo está pronto a derramar esperma, a toda hora, o que se reflete sobre a própria mulher. E quanto mais robusta a mulher for, mais sensível é esse enfraquecimento. Se esta ocorrência não for acompanhada por nenhum outro incômodo, é sinal de que esta evacuação é natural e se processa de modo conveniente. Caso contrário, a fraqueza seria sinal de enfermidade. Quanto à circunstância de a mulher se poder sentir mais forte, e que o útero esteja seco e só depois umedeça, ela prova que é todo o organismo que retém e que expele, e não apenas o útero. É, portanto, todo o corpo que se sente forte. Porque o útero absorve, por um sopro, tudo o que o penetre vindo do exterior, como atrás ficou dito. Nem o útero emite esperma no interior da si próprio, mas no mesmo ponto em que o homem o emite. Ora tudo o que funciona por meio de um soprofalo sempre com dispêndio de força. De onde resulta evidente que também o corpo feminino, se detentor de força, tem a faculdade de aspirar. Há casos de mulheres sujeitas à chamada gravidez de vento. Este é também um mal de que a mulher não deve sofrer. Eis do que se trata. No acto sexual, estas mulheres não emitem, sem sombra de dúvida, esperma e não são fecundadas. Daí a expressão gravidez de vento. É o útero responsável por esta afecção, quando está demasiado seco. Assim, depois de ter aspirado o líquido e seminal, volta a rejeitá-lo. Esta substância seca fica reduzida a uma quantidade pequena e acaba por sair do útero sem que a perda se perceba, por ser tão insignificante. Quando a afecção é grave e a secura do útero extrema, o líquido é evacuado rapidamente e em breve se percebe que não ocorreu a concepção. Se, pelo contrário, o processo no útero não for muito rápido, parece ter havido concepção, no intervalo de tempo que precede a expulsão do que o útero tinha retido. Em breve, estas mulheres apresentam sintomas semelhantes as que realmente engravidaram. Ao fim de um certo tempo o útero encha, a ponto de fazer crer numa gravidez visível, até o momento em que ocorre a expulsão e ele fica idêntico ao que era antes. Costuma atribuir-se esta anomalia a uma intervenção divina. Tem cura, se o útero não tiver uma predisposição natural para sofrer desta doença. Percebe-se que essa predisposição não existe, se se verificar que ele não emite esperma no momento em que absorve o do homem e também não concebe. Espasmos do útero O útero fica também bloqueado se houver um espasmo. Os espasmos ocorrem ou na sequência de uma dilatação do útero devido a um processo inflamatório, ou quando, durante o parto, se acumula uma grande quantidade de líquido e o colo do útero não abre. É então o que, sob o efeito da distensão, o espasmo se produz. Reconhece-se que não há espasmo se o útero, quando em funcionamento, não manifesta tendência para a inflamação. Porque se tivesse tendência para o espasmo, a qualquer momento teria de haver um processo infecioso. Tumores Além disso, se, perto do colo do útero, houver um tumor que lhe provoque lesões graves, esse é um obstáculo à concepção. Prova de que não há tumor é o facto de ser evidente que o útero abre e fecha bem na altura da menstruação e no momento das relações sexuais. Retracção do colo do útero. Há também o caso em que os bordos do colo do útero estão colados, seja esta anomalia congênita ou o resultado de uma doença. Este é um problema que em certos casos tem cura e em outros não. Mas não é difícil diagnosticá-lo, se existe, porque o útero fica incapacitado de reter o que tem de reter ou de emitir seja o que for. Se for evidente que ele absorve o esperma masculino e que emite esperma, é óbvio que não sofre desta patologia. Problemas de compatibilidade entre o casal em todas as situações em que nenhum destes impedimentos se verifique e em que o útero tenha a disposição que dissemos que devia ter, a menos que seja o homem o causador da infertilidade, o casal tem capacidade para procriar. Todavia, se marido e mulher não se harmonizam de forma ejacular ao mesmo tempo, mas o fazem em total dessincronização, não poderão ter filhos. Para se poder avaliar a responsabilidade do homem, é necessário ter em conta outro tipo de sinais. O mais fácil de constatar é se ele tem relações com outras mulheres e se consegue engravidá-las. Mas se marido e mulher não estão em sincronia, mesmo que estejam reunidas todas as condições que referimos, a fertilização não se dá. O que prova que só este aspecto está em causa. Se a mulher segregar a sua parte de esperma e contribuir para a concepção, é evidente que os dois esposos devem estar sincronizados. Logo, se o homem for demasiado rápido e a mulher lenta em acompanhar, porque as mulheres são, muitas vezes, mais lentas, ocorre um impedimento à concepção. É por isso que esses casais, que não conseguem conceber juntos, acabam por conceber quando encontram outro parceiro que se sincroniza com eles nas relações. Assim, se a mulher, quando excitada, está preparada e concentra a atenção de uma forma conveniente à circunstância, e se o marido, por seu lado, está preocupado e fica frio, daí resulta que haverá harmonia entre ambos. Importância da ejaculação. Acontece por vezes que mulheres que fizeram descargas seminais, mesmo que em sonhos, e homens que tiveram relações sexuais, se encontrem em melhor condição física, não do ponto de vista do vigor, mas da saúde. Esse processo acontece, quando o esperma se tiver acumulado em abundância no local de onde parte a emissão. Se a ejaculação se produzir nessas circunstâncias, não enfraquece a mulher, porque esta não fica esgotada pela ejaculação, se o que resta for em quantidade suficiente. Também não há enfraquecimento, se o produto emitido for superfluo, o organismo ganha até agilidade, como se a substância ejectada estivesse a mais. Daí resulta o vigor, não porque as mulheres fiquem de facto mais fortes, mas sim mais leves. Pelo contrário, se se dá uma emissão de um fluido de que o corpo carece, elas sentem-se enfraquecidas. Mas é uma debilidade que rapidamente desaparece se a pessoa tiver um organismo saudável e uma idade em que a produção de esperma é rápida. Porque se trata de uma substância do tipo que aumenta rapidamente e que se repõe. É sobretudo nessas ocasiões que as mulheres são fertilizadas sem de tal se aperceberem. Por que não imaginam que possam conceber sem se darem conta da emissão de esperma que realmente acontece ao mesmo tempo que consideram indispensável a confluência simultânea do esperma provindo de ambos os parceiros da mulher e do homem? As que mais facilmente se não a percebem da fertilização são as que estão convencidas de que não podem conceber se não tiverem seco útero e sem que o sêmen que receberam tenha sido absorvido. Casos Há em que mulher e homem emitem uma quantidade de líquido seminal superior a que pode ser absorvida e que seria suficiente. Logo, quando uma quantidade suficiente foi aspirada e que mesmo assim o que resta é abundante elas ficam com a impressão de não terem sido fecundadas. Para provar que este tipo de situação ocorre que o processo não exige a totalidade do esperma pode invocar-se o caso de todos aqueles animais que de um só acasalamento produzem várias crias ou o nascimento de gêmeos após uma única cópula. Torna-se evidente que a concepção não exigiu a totalidade do esperma mas que o lugar onde ela se dá arrependê apenas uma parte e que o excedente em muitos casos é até o mais importante. Por outro lado, se várias crias nascem de uma só cópula como se verifica nos porcos ou no caso que por vezes acontece dos gêmeos é evidente que o esperma não provém de todo o organismo mas que se reparte de acordo com cada forma. Porque é possível que haja subdivisão a partir de um todo e que este todo se divide em diversas partes. De tal modo que o esperma não possa ser ao mesmo tempo um todo e um conjunto de partes. Penetração do seme no útero Por outro lado, a mulher projeta o seu líquido e seminal sobre a parte anterior do colo do útero no mesmo ponto onde o homem ejacula durante a cópula. É daí que ele é aspirado por um sopro como no caso da boca e das narinas. Porque tudo o que não é traído por meios mecânicos ou tem condições naturais para se elevar graças à própria leveza ou tem de ser puxado por aspiração do lugar onde se encontra. Por isso as mulheres se preocupam em que esse lugar fique de novo seco como estava antes. Eis como a natureza dispôs a passagem que na mulher dá acesso ao esperma. Ela possui um canal que corresponde ao pênis masculino mas que é interior. Através deste canal a absorção faz-se por um orifício pequeno situado um pouco acima do ponto por onde a mulher urina. Daí a razão porque no momento da excitação este ponto não se encontra exatamente nas mesmas condições que antes. É por este canal que o esperma vai desembocar no útero sendo a parte anterior deste muito maior do que aquela por onde o esperma acede. Este órgão apresenta com as narinas a semelhança seguinte. As narinas possuem internamente um canal que se dirige para a faringe e que comunica com o ar exterior. Pois esse outro órgão tem no exterior um orifício pequeno e apertado suficiente para a saída do ar enquanto a parte que termina diante do útero é mais larga assim como as narinas tem a parte que comunica com o ar exterior mais larga do que a que se dirige para a boca e laringe. Pois, da mesma forma as mulheres tem também maior e mais largo orifício que dá para a parte anterior do útero do que o que dá para o exterior. Complexidade das causas A intervenção da mulher é responsável pelas mesmas afecções na medida em que também a mulher produz uma secreção fértil afecções e essas que estão relacionadas com as mesmas causas. Assim, aqueles que encaram a doença e a morte uma como a causa da outra estão a sobrevalorizar o efeito final em proporção com o ponto de partida que é o que se deve ter em conta. Porque há processos que ascendem antes de mais as mesmas causas mas outros não. Há os também que apenas em parte têm causas comuns mas nem todas. Os efeitos produzidos obedecem a mesma proporção. No primeiro caso o resultado terá de ser a verificação das mesmas afecções. Outros casos há que partilham de várias causas em comum que produzem igualmente várias afecções em comum. Em outros a semelhança são poucas. Finalmente existe um último grupo que obedece a causas distintas com resultados igualmente distintos. Intervenção da mulher na geração. Entre os animais a fase em que as fêmeas estão com o cio é perceptível. Vêmo-las então a perseguir os machos caso das galinhas que andam atrás dos galos e se deitam debaixo deles se não os veem reagir. Há outras espécies em que o mesmo acontece. Portanto se são idênticas em todos os animais as reacções respeitantes ao acasalamento é evidente que os factores de causalidade são os mesmos. Contudo no caso da galinha ela tem desejo não só de reter mas também de emitir esperma. Eis a prova na ausência do macho a fêmea assimula a cópula fica grávida e põe ovos goros como se quisesse emitir esperma e o tivesse feito do mesmo modo que acontece quando o macho participa na cópula. Os restantes animais funcionam do mesmo modo. Houve até uma mulher que fez uma experiência com gafanhotos cantadores que criava desde muito pequenos ainda e que ficaram espontaneamente grávidas. Casos destes mostram bem que todo sexo feminino contribui com parte do esperma pelo menos quanto se pode perceber a partir de um caso isolado. De facto o ovo goro difere do vulgar apenas por não dar origem a um animal. O ovo vulgar produlo porque provém de ambos os sexos. Eis também porque nem todas as emissões do macho são férteis as também estéreis quando não houver como é necessário sincronia entre os sexos. Além disso as mulheres que têm emissões de esperma durante a noite experimentam em função delas sensações idênticas que se seguem as relações sexuais com um parceiro de esgotamento de falta de forças de onde resulta claro que se nessas descargas nocturnas elas emitem manifestamente esperma e portanto colaboram com a sua parte após essas emissões lugar que fica úmido mesmo e exige os mesmos cuidados de higiene que são necessários depois da relação sexual com um homem daí ser inegável que sexos para haver fecundação útero não emite esperma em si próprio mas fora no mesmo ponto onde se dão as emissões masculinas é de lá que depois o aspira para o seu interior entre as fêmeas há algumas que concebem autonomamente como por exemplo as aves fêmeas embora produzam ovos gouros enquanto outras fêmeas não produzem nada caso das éguas e das ovelhas dar do útero e de cafora não ter lugar para essa emissão nem para do macho eis porque se a cópula falha o esperma se derrama no chão nos quadrúpedes em contrapartida há um lugar próprio no exterior para a emissão da fêmea e do macho o sêmen nos outros animais escorre juntamente com os outros amores e não se concentra no útero porque lá não penetra nas aves útero absorve ou procede a cozedura e produz um corpo de certo modo parecido com qualquer outro mas não propriamente uma cria essa deve resultar dos dois sexos pode-se contestar se as mulheres estão a falar verdade quando dizem que depois de uma emissão nocturna se levantam secas porque é óbvio que o útero absorve o esperma que próprias já que absorvem o esperma quando há mistura do feminino com o masculino porque é que não absorvem o seu próprio esperma as cabras se o projetam para o exterior os abortos há uma doença que ocorre nas mulheres que ficam grávidas vários anos seguidos geram o que se chama um aborto como aconteceu com uma determinada mulher depois de ter relações com o marido ocorreram os outros sinais habituais chegada a altura do parto nem nascia nada nenhum volume reduziu passaram-se três ou quatro anos nesta situação até que lhe sobreveio uma desenteria foi então o que depois de correr perigo de vida deu à luz uma massa carnuda de tamanho apreciável a que se chama aborto há casos em que esta situação se prolonga até a velhice ou morte quando o útero fica quente seco e ganha nessas condições capacidade de absorver a ponto de atrair todo o esperma e de o conservar em úteros nestas condições se não tiver havido mistura de espermas de ambos os sexos mas se como no caso dos ovos goros o esperma provier apenas de um é então que se produz o chamado aborto que nem tem vida porque não provém dos dois sexos nem é uma matéria inanimada porque era viva a substância que penetrou no útero como acontece também com os ovos goros o tal aborto fica ali alojado por um tempo enorme devido à disposição do útero e no caso de uma ave fêmea que ponha um número elevado de ovos goros como o útero está distendido por causa dos porque nada os impede de sair bem pelo contrário o próprio corpo se torna flexível se se em de ovos e o útero não consegue impedir que saiam nos vivíparos com a mudança de resistência que se opera à medida que a cria se desenvolve sente necessidade de uma alimentação diferente útero como que se inflama e faz que o parto se dê na ocasião própria pelo contrário a massa carnuda como não é um ser vivo tem um aspecto sempre igual é necessário que esta carga do útero lhe não provoque qualquer inflamação assim algumas pacientes preservam até a morte esta anomalia a menos que lhe sobrevenha no curso de uma doença alguma feliz ocorrência como no caso da mulher que apanhou uma desenteria mas será como atrás afirmamos o calor que provoca esta afecção ou antes a umidade dado que o útero está tão sobrecarregado dela que tende a fechar ou será que a afecção se produz num útero não tão frio quanto necessário para rejeitar o líquido nem tão quente para fazer cozer de certo será por isso que o mal se prolonga do mesmo modo que a cozedura se pode também prolongar a cozedura dos alimentos porém tem fim e é muito rápida pelo contrário úteros com malformações profundas levam imenso tempo a fazê-lo por outro lado o facto de o aborto não serão ser vivo com movimento não provoca dores de parto estas realmente têm origem no movimento dos ligamentos movimento esse que o embrião produz ao sair quando está vivo do ponto de vista do grau de resistência que caracteriza esta massa ele é o resultado de uma cozedura superficial de facto o aborto pode atingir uma tal dureza que nem com um machado se pode partir ao meio mas a verdade é que tudo que leva uma fervura ou que foi bem cozido se torna mole ao passo que o que foi sujeito a uma cozedura incompleta não fica bem passado mas é duro este é um facto que muitos médicos ignoram por razões de semelhança diagnosticam a paciente um aborto sempre que vem um ventre inchado sem hidropísia acompanhado da interrupção do período menstrual quando mal se prolonga mas não se trata de nada parecido porque a formação de abortos é rara tanto se trata de um fluxo simultâneo as mais espessas que se acumulam em redor do ventre quer em consequência de um processo natural quer devido a uma circunstância particular estes depósitos não causam dor nem calor porque são frios sofrendo um crescimento mais ou menos acentuado não trazem nenhum outro inconveniente que não seja a sua própria existência tornam-se uma espécie de anomalia crônica a suspensão do período menstrual para a formação deste depósito como em período de aleitação este é um tempo em que a menstruação desaparece ou se processa em pequena quantidade pode também acontecer que uma excrescência de carne se produza na região situada entre o útero e o ventre que se pareça com um aborto sem o ser ora não é difícil perceber se se trata de um aborto por a palpação do que não é lá que radica a afecção mas se estiverem em estado semelhante ao que ocorre quando há um feto trata-se de um aborto aí ou fica quente ou frio ou seco devido aos humores que encerra e tem um colo semelhante ao de uma mulher grávida se o volume for de outra natureza é frio tacto e não seco e o colo conserva sempre a mesma forma